E aí pessoal, estamos de volta com mais uma série de Transport Fever. Eu tava com saudade desse jogo, achei um mapa legal da Europa e acho bem justo, já que eu joguei nos Estados Unidos, fazer um mapa europeu e voltar a ter o prazer de jogar esse jogo que é bem relaxante. Mas então tá, eu tava analisando esse mapa e achei bem legal pela parte de ter bastante possibilidade de fazer transporte pela água mas eu vou começar com a linha de passageiros entre Londres e essa cidade que eu não sei o que é. Desculpe a geografia, eu não manjo tanto. Mas começar com a linha de passageiros é uma boa pra poder ganhar um dinheiro fácil, né? É um pouco mais garantido do que... Bom, o que é mais garantido? É que ele vai dar lucro na ida e na volta logo de primeira. E vai viabilizar essas cidades pra poder... Pra poder ter a estação de carga mais pra frente. Enfim... Eu tô com mods nessa vez. Pra poder deixar o jogo um pouco diferente também. Só que... Eu ainda não pensei direito em tudo que eu quero fazer. Deixa eu ver, vamos começar com uma estação. Estação... Não precisa ser grande, apesar de eu querer que ela fosse. Vamos colocar uma estação pequena aqui. Hum... O que eu tenho no mod da estação avançada? Bom... A casinha é maior. Ah, tá. Tem que ser pro outro lado. Configuração ali. Size layout. Ah, tá. O layout das trilhos. Tá, enfim. Vamos pelo básico. Vamos vir pra cá. Ah, é autosave. Justo agora? Tá, vamos vir aqui no básico. Uma pequena. Coloca aqui sem enrolação. Beleza. Aí... Bom, eu tô pensando no futuro. Essa estação aqui tá colocada aqui porque futuramente eu pretendo fazer uma ponte aqui, atravessando o estreito, pra poder distribuir nas outras cidades, né? Fora um transporte de barco, mas eu vou pensar depois. Aqui eu tenho que pensar no mesmo esquema, porque eu quero passar por aqui pra chegar pra lá. Não tem como passar de barco. É, dá pra fazer uma ponte aqui também, mas... Não sei. Vamos pensar nisso depois. Mas essa cidade tá muito mal localizada, olha. Cheio de montanha. Vamos ver o relevo aqui. O melhor... A melhor ideia que eu poderia fazer... Não, eu tava pensando em cruzar a cidade, mas não vou fazer isso não. Porque aqui é aceitável. Não é o melhor das posições, mas também não é das piores. É, nesse ângulo aqui mesmo. E aí vai possibilitar de eu passar pra lá e fazer toda a curva. Pensando bem, eu tô conseguindo uma estação bem grande pra agora no começo do jogo, mas... Agora que eu já pus... Olha só, a gente sai assim bem na lateral pra poder evitar a montanha. E é um plano daqui até lá. Será que eu consigo fazer essa graça? Nunca consegui construir uma linha direta. Bom, mais ou menos que ele vai querer baixar o terreno ali, mas ele vai baixar tão pouco que eu vou deixar assim, hein? Nossa, essa linha vai ser muito legal pra deixar ela rápida depois. Aqui vai ter uma leve reduzida, né? Eu não vi a velocidade que ele deixou. Mas é 100 por hora ainda. Tá ótimo, perfeito. Vou construir a primeira reta do jogo assim, sem dor de cabeça. Vamos lá. Agora tem a questão da estação. daquele depósito de locomotivas. Eu posso tentar fazer um negócio enfeitado aqui, assim. Não, assim não, porque ele não tá saindo direito. Acho que não fica legal, não. Talvez aqui que tenha curva, ó, eu posso fazer assim, ó. E vai ficar mais... Ah, do lado da montanha. É, eu vou fazer assim. Agora eu venho aqui, aqui, e aqui. Beleza, temos um depósito. Eu não faço ideia dos trens que eu deixei. Eu coloquei muito mole, então devo ter muita opção. Beleza, aí, ó. Muita opção. Essas cidades são grandinhas. Olha só, eu tenho dois trens que só mudam no visual, pelo visto. Eles são os mais baratos? Não, olha só. Esse aqui é 40, esse aqui é 20. A potência dele é um pouquinho maior. Mas a força dele é maior também, ó. Não, é a força dobra. O preço também, como sempre nesse jogo. Beleza, detalhe, eu não faço ideia qual trem colocar. Qual que eu preciso, né? Deixa eu ver os vagões que eu tenho pra começar. Ter uma noção da era que eu tô, né? Acho que começar com esse vagão seria o ideal. Apesar de eu querer colocar um melhor. É, vamos tentar começar de um jeito singelo, né? Vamos pegar um trem que seja rápido. E não seja tão caro. Isso pega 40, 40 quilômetros, 40 quilômetros, 45. E não é tão mais caro, ó. 50 quilômetros e é caro pra caramba. Tá, 50 quilômetros e é relativamente barato. 50 e caro. Nossa, tem muita opção. Às vezes não é tão bom também. Mas, pelo visto, 50 quilômetros por hora é o que eu posso ter aqui nesse mapa. Sem ter um gasto tão grande, né? Por exemplo, esse daqui é 50 e cobra 60 mil por ano. Esse daqui já é 70, é 100 e pouco. Só pra desencaro de consciência, ó. Eu tenho um de 70 quilômetros por hora. Interessante. 80 quilômetros por hora e não é caro, olha. Comparado aos outros, né? Nossa, 100 quilômetros por hora. Mas ele é carinho. Esse daqui acho que é uma germânica. Ele é... Como é que fala? Ele é dos alemães. Tá, deixa eu ver esse daqui. Potência boa, mas é caro. E a última opção. Então, eu vou fazer o seguinte. Então, vai ser esse trem, só por ser rápido e é uma distância bem longa. Eu vou comprar um dele. Nem vi o preço dele, mas tudo bem. E eu vou apelar pro... Pro vagão de... 11, por causa da velocidade, né? Esse trem aqui puxa 80 quilômetros por hora. Esse aqui vai pegar só 60. Mas a gente precisaria desse vagão. Interessante. Os vagões são quase mais caros que o... Que o trem, né? Eu vou colocar esse trem com... 3 carros só. Pra ele ser rápido, esses carros não carregam mais gente, mas é caro pra caramba manter. Então, eu acho que isso vai... É o ideal pra começar a ter lucro. Agora, eu vou clicar aqui. Nova linha. Que vai vir daqui. Pra cá. E agora a gente solta o tempo. E tira isso daqui pra não ficar feio. Beleza, tá aí o barulho do trem saindo. Acho que esse daqui já é um trem de... Do desenvolvedor da Steam, né? Não é original do jogo. Que a propósito, foi feito um trabalho excelente, hein? Fumacinha saindo pela lateral. Uma coisa que os... Os trens da... Do próprio jogo não tem. Eu acho legal pra caramba pôr. Agora... Não, pera aí que eu tô fazendo cagada. Eu coloquei o trem, mas eu não coloquei aquele esquema dos ônibus vindo, né? Assim, isso o trem não vai rodar. Tá. Vamos vir aqui. E... Pensar um pouco na localização. Eu vou tentar controlar um pouco melhor o crescimento da cidade, pra que ela não atrapalhe minhas construções. Por exemplo, eu vou tentar incentivar a cidade a crescer assim, pra sobrar um espaço aqui bom. Agora isso daqui, eu vou colocar aqui. E deixa eu organizar lá na outra cidade também. Vou fazer o mesmo esquema. Não, eu queria que se saísse... Tá, tá. Vai, sai assim. Cresce aqui assim, pra cá. Paralelo à linha de trem. Você vem direto pra cá. Beleza. Tá aí meu incentivo pra você crescer pro lado que eu quero. E... Vamos virar aqui. E tá aqui. Beleza. Agora eu vou precisar dos pontos de passageiros. Simplesinhos. Para em qualquer canto aqui. Queria pôr aqui, mas já não vai rolar. Opa, tem um cara que... Que se adiantou ali. Foi a pé mesmo. Tá, aqui tá bom. Vamos ver agora onde tá as pessoas da cidade. O dali, ó. Pega essa área boa. Mas tem muita gente aqui, ó. As casas tão bem verdinhas. Então vamos tentar pegar eles. Com um ponto que pegue muita gente. Acho que aqui é o melhor lugar. Um aqui e um aqui. Beleza. Agora aqui do outro lado. Não ficou bem posicionada a cidade. Talvez até compense eu ligar aqui as ruas, hein. Vou ligar porque pode fazer diferença. Desse jeito não. É, desse jeito pode ser. Porque é o seguinte, ó. A área que isso daqui pega... Já pega essas do canto aqui. Bacana. Agora, se eu vim aqui... Eu vou colocar um ponto aqui. Outro aqui. E outro aqui. E outro aqui. Que pega tudo. Beleza? Agora vamos ver o que eu vou comprar aqui. Eu gostaria de pôr este. Só que ele é duas vezes mais caro. É, aquela questão do jogo, né. Sempre compensa o menor, né. Vou comprar... Dois. Se o jogo deixar. Aqui, dois. Nova linha. Daqui... Pra cá... Pra cá... E termina. Beleza? Fechou. Aqui também. Vou comprar dois. Nova linha. Que vai vim daqui... Pra cá... E pra cá. Nossa, sério que isso é dessa volta aí? Acho que eu... Tá, esse ponto aqui foi mal pensado. Então eu vou reposicionar ele, ó. Ou mudar a direção da rotação. É, ó. Se eu fizer ali assim, ó. Ele precisa rodar do mesmo jeito? Sério? Tá. Então eu vou mudar o lugar do ponto. Pra ele poupar a distância, né. Ele não ficar fazendo essas voltas à toa. Eu coloco um ponto aqui, em vez de ali. É bom que ele considera o mesmo ponto, né. Ainda bem. Ele eleta ali. E agora eu acho que a rota vai ficar bem... Bem mais posicionada. Quer ver, ó. Não enchei a comprar. Pera. Será que eu já fiz cagada? Linha 3. Sem veículos, é, ó. Sem, sem estações. Então vem pra cá. Pra cá. E pra cá. Aí, ó. Beleza, ó. Ele não fica cruzando essa rua aqui à toa. Beleza. Agora sim eu posso jogar... Eu posso dar play. E vamos ver esse trem aqui andando. Trem lindo a propósito. Tô emocionado já. Engraçado esse trem pegar o 80 por hora. Mas enfim. Leva 42 passageiros. Bom pra caramba também. Eu coloquei um mod que controla a fumaça dele. Não sei se já dá pra perceber, mas agora a fumaça é relativa à potência do trem. Então tipo, como esse trem tem uma certa potência, ele tem esse número de fumaça aqui. Se o trem for muito mais potente, ele vai fazer muito mais fumaça que ele. Olha essa fumacinha na lateral. Que coisa linda. Enfim. Sucesso esse mod. E sucesso esse mapa também, né? Olha essa linha reta que esse trem vai pegar. A velocidade que ele vai chegar aqui, né? Mas então pessoal, acho que vocês já conhecem o esquema de Transport Fever pra quem assistiu a primeira temporada. Os primeiros episódios são realmente curtos porque eu tenho que começar a fazer dinheiro pra poder construir algo muito foda mesmo. Eu vou jogar nessa linha pra ver se ela fica estável, né? Se ela gera dinheiro. E assim que começar a gerar dinheiro, eu volto pra expandir ela pra aquela próxima cidade aqui. Na ilha britânica. Mas então pessoal, muito obrigado pela audiência. Se gostou do vídeo, deixa seu like. Se tem alguma dica, deixa aí nos comentários. E até a próxima.